Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Gente, acabando de acordar agora, eu vou iniciar o meu spadei com vocês. Primeiro eu vou tomar meu banho, bem relaxante. Estou bem feliz agora, como vocês podem ver. Depois eu vou passar meu desodorante. Super tranquila, eu ainda tô tentando acordar, sabe? Então eu tô meio alerda. Vou colocar uma blusinha. Ver um pouco o dia pela janela. E é isso. Vou passar, gente, essa máscara aqui, black. Já tem aqui no canal. Faço ela bastante vezes. Vou passar ela em todo o rosto. Eu vou espalhar com as mãos mesmo. Eu sempre espalho. Porque eu não tenho nada assim pra espalhar. Só para mim. Nunca vim. Tchau. 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 Gente, hora de fazer as unhas e eu tô tirando um pouco de cutícula aqui e eu tô pensando em pintar as unhas com o mesmo que eu pintei no pé, que foram esses esmaltezinhos aqui de francesinha. Só que eu tô em dúvida, gente, porque tem esse esmalte aqui também que eu acho lindo. Gente, não reparem essa bagunça que tá aqui, mas tem muito esmalte bonito aqui, gente. Um dos meus, só eu vou ter esse daqui, só o laranja, gente, eu amo esse esmalte. Esse aqui também é bonito. Ai, esse aqui eu pintei recentemente. Só o lindo, gente. Olha esse daqui com brilhinho também. Muito glow up. O que vocês acham? Tô pensando, esse daqui, ó, é lindo. É lindo, gente. Tem esse amarelo aqui também, ó. Ó, perfeito. Mas não sei. Gente, tô fazendo a unha assim com um branquinho e tô botando um brilhinho. Eu achei muito bom. Eu tô fazendo uma por uma, gente, porque eu já vou limpando de uma vez. E pra mim é mais fácil assim, sabe? Se caso eu quiser terminar amanhã também, sem problemas. E é isso, gente. Tô seguindo fazendo as minhas unhas. E uma hora eu vou terminar. Mas eu gostei muito. Assim que eu terminar na luz do dia, vou mostrar pra vocês como ela vai ficar. Tá bom? E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Amores e o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Deixe seu like, ative o sininho das notificações. Um beijo e até a próxima.